Um bonito exemplo numa Eucaristia, aqui na Igreja Paroquial de Santo Mar de Aquino, em Lisboa, que a conheço bem, em que a Assembleia pode participar, como lhe é devido e, diria, obrigatório, através de um coro que canta canções que a própria Assembleia pode acompanhar. Isto, sim, é um exemplo a seguir e a continuar e a manter para sempre. A Assembleia não pode estar numa Eucaristia assistindo apenas a um tenor que se apresente para cantar, em que a Assembleia fica calada durante toda a celebração. Manuel Jorge, cantor tenor em várias igrejas, basílicas, eventos, vários locais do mundo, cristão, católico, assim o defende e, assim, interpreta como a palavra que vem de cima. 2024 2024